A Companhia Independente de Policiamento Turístico, a Arcipetu, conseguiu capturar o pescador Francisco Marcos Rodrigues da Silva, conhecido Pirrite, na manhã de domingo, no residencial Nosso Lar, no município de Cajueiro da Praia, extremo norte do Piauí, quando estava em via pública e tentou fugir ao avistar os policiais militares. Esse indivíduo tem um apelido de Pirrite, ele mora na região de Cajueiro da Praia, ele atua naquela região Barra Grande, ele tem mais de 40 arrombamentos, assaltos lá e vários B.O.s feitos na delegacia de Liz Corrêa e a luta para pegar esse cara é muito difícil pegar ele e hoje a gente teve a sorte de estar fazendo uma ronda na área lá e ele viu a viatura e correu e entrou em casa, né? Fez o cerco lá e conseguiu prender ele, já tenho mandado de prisão já há uns dois meses já, tentando prender ele, mas quando foi agora conseguimos tirar esse cara de circulação que, claramente, a população lá, todo mundo vivia aterrorizado e nós trabalhando, pelejando para tentar prender ele e nunca a gente conseguiu e hoje a guarnição de lá teve o êxito, graças a Deus conseguiu tirar esse indivíduo do meio da sociedade. A equipe de serviço do grupamento da Polícia Militar GPM de Cajueiro da Praia foi acionada pelo senhor Domingos Oliveira Cipriano, residente no centro daquela cidade, informando que teve o seu celular roubado por pirrite. Cajueiro da Praia ficou mais tranquila após a prisão do acusado. O povo lá vivia aterrorizado, as pessoas carentes lá, próximo da casa dele, os empresários, os comerciantes e a população em si, né? A população geral lá, todo mundo vivia aterrorizado por conta desse indivíduo aí. Que é natural, o Distrito Federal ficou preso na central de flagrantes para os procedimentos adequados. Inclusive, havia um mandado de prisão em aberto contra o mesmo. Ainda não, não há um mandado de prisão em aberto contra o mesmo.